Olá pessoal, Clayson, canal Conhecendo Ações, hoje mais um lançamento aí no Mercado Pet. Trata-se da Ragif, tá? Do grupo aí Ambar Amaral. Lançamento aí no Mercado Pet, lançada há bem pouco tempo. Trata-se da Ragif, na categoria Premium, para cão adulto, todas as raças serão, vamos ver aí se é para todas as raças mesmo, tá? No sabor tilápia, inovando aí no sabor, trazendo um sabor diferente aí para a categoria. No sabor tilápia, com batata doce e ervilha, sem corantes e sem aromatizantes artificiais. Vamos dar uma olhada nisso aí também, tá? Bem divertido. Ela traz aí, pessoal, uma estamparia bonita e uma embalagem boa, tá? Apesar dela não trazer aí válvula nas laterais ou na lateral, ela também não traz aqueles microfuros não, tá? Mas o que que acontece? Acontece que, eu acho, na minha opinião, que toda ração deveria ter a válvula de respiração. Por quê? É mais fácil para estocar, né? A ração não fica igual aquele João de poxa e gasolina, né? Aquele João Robão, né? Você vai fazer um monte ali, é ruim de você fazer um monte, né? E também para a conservação do alimento. Por quê? Porque quando você tem a válvula de respiração ali, você tem aí, de certa forma, uma troca de ar, né? Então, o que que acontece? Uma embalagem de plástico no calor, o ar fica preso aqui dentro, vira aquele bolsão de ar, aquilo vai fermentando. Perde-se, então, o produto no calor aí, né? No estoque. Você põe ela no estoque e, se você não tomar cuidado, você acaba perdendo aí o produto, tá? Então, na minha opinião, todas as rações deveriam ter válvula de respiração, tá? Nas laterais. A não ser que a gente comece a fazer aí, né? Comece a abrir pacote, mostrar a data, falar, ó, eu comprei em tal data. Abra o pacote, olha aqui dentro como é que tá, né? Ah, mas é armazenamento, ah, mas não sei o quê. As rações que tem válvula não estragam, tá? Não criam larvas, não estragam de jeito nenhum. As rações laminadas, que tem embalagem laminada, também não perde, tá? Falo isso com propriedade, tá joia? Então, pessoal, é uma embalagem boa, mas deveria ter uma válvula de respiração, vem na minha opinião, tá? Embalagem bonita também, gostei da estamparia dela, achei legal. Pessoal, vamos lá então, ao que interessa, né? Vamos partir aqui então, para a qualitativa do produto, composição básica do produto, do que o produto é feito, receita do produto, vamos lá. Farinha de tilápia, como fonte de proteína aí, primeiro item. Farinha de viseiras de frango, bom também, ótimo. Segundo item aqui, mais uma fonte de proteína. Farinha de carne e ossos de bovino, nota 5, você já sabe aqui no canal, que é uma proteína de fonte mais fraca. Por quê? Porque ela traz os ossos. O que os ossos falam? Sobe a matéria mineral, né? Então, não é tão bem absorvida assim, tá? Milho moído, fonte do transgênico e do carboidrato. Farelo de trigo, particularmente, eu não gosto em rações. Farelo de soja, também não gosto em rações. Eu, particularmente. Óleo de aves, ótimo. Hidrolisado de fígado de aves, bom. Grão de linhaça, fonte de ômega, você já sabe. Abóbora desidratada, ótimo. Traz vitaminas, traz fibra, muito bom. Batata doce desidratada, ótima fonte de carboidrato e fibras também, ótimo. Cenoura desidratada, ervilha desidratada, vai trazer aí também, com certeza, fibra, tá? Ajuda bastante também. Maçã desidratada também. Espinafre desidratada, ótimo. Fécula de mandioca. Cúrcuma. Aí a cúrcuma já é mais com a parte inflamatória, tá? Já é mais, é pra isso aí. Zeólita, pra tirar um pouco aí a umidade das fezes. Extrato de uca, pra tirar aí um pouco os odores, né? A zeólita, a umidade e a uca, os odores. Sal, vamos dar uma olhada no sal. Começa as vitaminas, começa os minerais. E vai trazer aí, parede celular de levedura, ótimo. BH e BHT, que são os antioxidantes sintéticos, né? Ou seja, artificiais. E vai trazer aí uma coisa que eu não gosto. Ela declara aí que não traz aromatizantes. Corante, realmente, ela não vai trazer aqui, tá? Mas, ela vai trazer o sorbato de potássio. O que é o sorbato de potássio? É condimento que vai trazer e vai saborizar o produto, tá? Tem mercado pra vender, tem muita gente que usa aí pra cozinhar. Mas, ele é a base de sal. Tem muito sal nele. E sorbato de potássio é sim pra saborizar, pra dar sabor ao produto. Eu, particularmente, não gosto, tá? Vai trazer uma outra coisa que eu não gosto, também, em rações. Eventuais substitutivos. Farão de arroz, arroz quebrado, grão de sorbo, glúten de milho a 60. Óleo de tilápia, levedura de cervejaria inativada e desidratada. Deveria trazer aí na primeira composição. Biomassa de micro-álguas deveria trazer na composição fixa, porque é bom. Metionina deveria trazer. Lizina deveria trazer também na primeira composição. Porque são produtos bons, tá? Vamos passar aqui para os níveis de garantia. E depois a gente volta a comentar mais um pouco sobre o produto. Calma lá, tá? Níveis de garantia. Proteína, 22% de proteína. Eu gostei da parte proteica dela. Estratetério, 9% de gordura. Com fontes de gordura boas aqui, tá? Que são aí os óleos de aves, tá? Eu gostei. Matéria mineral, 10%. Tá alto. Matéria mineral bala, 10% é 6%. Excelente. 7%. 8%. É bom e aceitável. Passou de 8%. É uma matéria mineral alta. Muito provavelmente que também por causa aí de farinha de carne e ossos de bovino. Então, matéria mineral alta, o organismo não aproveita. Faz o rim trabalhar forçado, tá? Matéria fibrosa, 4%. Tá bom. Sal, 2.000. Tá bom. Boa fonte de ômega 3, ômega 6. Energia metabolizável, 3.550. Eu achei um pouco baixa. Mesmo para uma ração preta, né? Eu achei um pouco baixa. Não é das piores, mas não é das melhores também. Tá ali na média, tá joia? Voltando aqui, pessoal, a falar sobre a composição básica do produto. É óbvio que eu falei aqui que eu não gosto de algumas coisas. Mas, contudo e entretonto, né? Se a empresa vier e tirar esses produtos daqui, o valor tem que subir. Aí ela já pula de categoria. Ela sai da categoria, tá joia? Então, caso você queira um produto melhor, a própria empresa tem. Tem produto prêmio especial, tem produto super prêmio, tá joia? Mas, é uma ração aí, mais de entrada. Se você não tem condições de comprar um outro produto da empresa, compre esse produto e forneça o produto. O importante é você alimentar o seu animalzinho, tá joia? Então, aqui ó, da composição básica dela, não me agradou, ó. Fareu de trigo, fareu de soja. Soja, na minha opinião, quanto menos trigo, quanto menos soja o cão e o gato comer, é melhor, tá? Glúten também, né? Não tem nenhum único ser humano lúcido que é capaz de chegar pra mim e dizer que o glúten faz bem ao intestino de qualquer ser biológico vivo, tá? Isso não dá. Eu não gostei também dos eventuais substitutivos, não gosto nunca, em ração nenhuma. Pode ser NB, pode ser Royal Canin, Rios, pode ser a ração que for. Por que que eu não gosto, particularmente, dos eventuais substitutivos? Porque aí a empresa pode colocar o que ela quiser aqui dentro, né? E, sabe, pode colocar um exemplo, não tô dizendo essa empresa, tô te dizendo um exemplo. A empresa pode trabalhar junto, colocar junto ali, ó, eu já vi, tá? Em composições de rações. Glúten de milho a 60, glúten de milho a 21 e a diferença entre um e o outro, já disse pra você que um consegue ser pior que o outro, tá? Então a empresa pode colocar o que ela quiser aqui, o que tiver mais barato ali na hora, o que tiver disponível ali no momento. Então o lote tá de um jeito, passa um tempo que você compra, o lote tá de outro. Às vezes você fala, nossa, mas meu cachorro gostava tanto de comer essa ração e agora ele não tá querendo comer. Pode ser por vários fatores, mas um dos fatores também pode ser os eventuais substitutivos, tá? Às vezes a empresa coloca, faz aquela mistureira e o cão acaba não comendo. Preço. Ela tá até com preço bom aí, por causa do lançamento, né? Então acredito que você vai encontrar um produto em torno de R$110,00 mais ou menos. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, dependendo da região que você estiver. R$7,34 o quilo na embalagem. Diz pra mim se gostou do produto. No final do vídeo tem o grão. A gente vai falar melhor pra vocês sobre o grão, mostrar o grão bem de pertinho. Era o estampo aí que é para cães de todas as raças. Todas as raças, por exemplo, o Pint era uma raça, o Shih Tzu é outra, o Poker é outra, o Fila é outra, o Pastor Lemão é outra, o Caniporce é outra. Então, todas as raças envolvem todos os portes. Pra mim ela não atende todos os portes. Ela atende o cão de pequeno porte, tá? O Mini não vai favorecer. O Médio também, na minha opinião, não vai favorecer. O grande e o gigante, muito menos. Por quê? Porque o grão é um grão pequeno. É um grão muito bem acabado, bonito. Tem um cheiro bom e fraco, tá? O cheiro é bom, porém fraco. Tem uma oleosidade boa. Nós já gravamos o grão aí, já analisamos o grão. Peço a você que se inscreva no canal caso não for inscrito. Deixa o like pra ajudar a gente a trazer cada vez mais produtos para o canal. Todos os produtos que vocês veem aqui, nós pagamos por eles, tá joia? Você vai ficar aí agora então, com o grão dela, tá? Tem um vídeo aí. Muito obrigado, valeu! Pessoal, então essa é o lançamento, tá? Ragife no sabor tilápia. Para todas as raças, tá? Esse é o grão. A embalagem, note que não tem válvula de respiração, mas também não tem furos nas embalagens, tá? O grão é esse. Um grão muito bonito, realmente. Não se vê aqui corante, tá? É um grão bonito. Tem uma certa oleosidade, sim. Mas, ela declara aí que é grão para todas as raças, né? Para todas as raças não é. Por quê? Porque o grão é um grão pequeno, tá? Então, ele é mais adequado aí para o cão de pequeno porte, tá joia? Todas as raças, inclui aí também o fila, o canicorso, o presa canário, né? São cães aí grandes e gigantes que o grão não vai favorecer, tá? Então, na minha opinião, o grão favorece ao cão de pequeno porte. Shih Tzu, Yaza, né? São aí os cães mais favorecidos com esse grão. O grão tem um acabamento bonito. Um grão legal, ó. Tá. E você, o que você acha? Acha que o grão é adequado para todos os portes? Para todas as raças? Né? Deixa a sua opinião, hein? Tá joia? O cheiro, pessoal, é bom, porém fraco, tá? Um cheiro agradável, mas porém fraco.